Impressionante. Eu tô me divertindo, viu? Ó, e vem mais agora, hein? Nossa senhora, ó o Wellington, o que ele tá fazendo? Levantou no segundo pau, o Dênis de novo! GOOOOOOOL! Dênis de novo! E que jogadaça do Wellington! Que jogadaça do Camisa Rose! Levantou no segundo pau, e o Dênis subiu pra fazer o terceiro! Vai pedir música, hein?